A economia brasileira, ao que tudo indica, ficou parada ou até mesmo encolheu no terceiro trimestre do ano depois de uma pequena queda nos três meses anteriores. Os sinais são de perda de fôlego da atividade econômica. Os dados oficiais do PIB e o Produto Interno Bruto do terceiro trimestre só vão ser divulgados na próxima quinta-feira pelo IBGE. Mas sondagens e estudos recentes já têm dado pistas. A economia brasileira, no mínimo, entrou em banho-maria ou, de outro modo, está praticamente estagnada. Um levantamento do valor data com 46 consultorias e instituições financeiras vai nesse sentido. As projeções variam de uma alta de 0,3% a uma queda de 0,6%. Recentemente, o índice de atividade do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, já havia apontado queda no período de julho a setembro. Os principais motivos são o aumento da inflação, já na casa de dois dígitos em um ano, da alta das taxas de juros que encarecem os empréstimos e o crediário, as incertezas quanto à condução das contas públicas e os ruídos na seara política. A perda do fôlego é sentida em vários segmentos, da indústria agropecuária. O setor de serviços, responsável por aproximadamente dois terços do PIB, patinou em setembro nos cálculos do IBGE, interrompendo uma sequência de cinco altas. O comércio também teve um mês ruim, o segundo resultado seguido de queda nas vendas. Iniciou-se um processo de recuperação, especialmente a partir do início desse ano, e de lá para cá a gente já observa algumas dificuldades. O cenário de dois meses atrás já não é mais o mesmo nesse momento. Está longe de uma situação catastrófica, mas não dá para admitir que ficou uma certa frustração com o desempenho tanto no comércio como no setor de serviços nesses próximos meses. A maioria das instituições consultadas pelo Valor Data prevê queda do PIB no terceiro trimestre. Se isso se concretizar, vai ser pior do que estagnação, porque configura um cenário de recessão técnica, já que será o segundo dado consecutivo negativo. De abril a junho, o IBGE constatou uma ligeira redução da atividade econômica. A gente ainda não consegue, de fato, afirmar que estamos em recessão técnica, porque a gente precisa desse resultado que vem agora. Independente do número que vier, a sensação, de fato, no dia a dia do brasileiro, é que a economia brasileira, infelizmente, não anda tão bem assim. Ela começa a dar sinais de que precisa cada vez mais de um socorro para que a gente consiga avançar.